Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e no vídeo de hoje eu vou te contar as últimas novidades do mundo dos games, então bora lá. Enquanto as outras companhias estão correndo atrás de fones de ouvido, a Atari foi bem fora da curva e resolveu lançar um boné com alto-falante embutido, o acessório é chamado de speaker hat, bateria recarregável e até função de sincronização para duas pessoas ouvirem a mesma coisa ao mesmo tempo. O teste beta será realizado por 10 pessoas, mas o speaker hat ainda não está à venda. O kit beta inclui um boné, uma camiseta da Atari, uma coletânea de games da Atari para PS4 e Xbox One e ainda a participação no programa. Esse boné parece bem coisa de japonês, apesar da Atari ser americana. Já foi confirmado ontem pela própria EA que ela fará uma conferência na Gamescom 2017 com previsão de ocorrer em 21 de agosto a partir da 1h30 pelo horário de Brasília. A empresa informou que a apresentação terá novas amostras de gameplay dos seus títulos, partidas ao vivo e mais algumas surpresas, porém sem detalhes sobre o que seriam essas surpresas. A Gamescom 2017 vai ocorrer em Colônia na Alemanha entre os dias 22 e 26 de agosto. A UBQ fez uma parceria com a Capcom para trazer uma linha de tênis para qualquer fã de games clássicos querer dizer tchauzinho para o seu dinheiro. As peças trazem estampas de personagens e logos clássicos, ainda que bem discretas, são perfeitas para se tornar uma peça coringa para compor um visual não chamativo, sem deixar de homenagear seus games favoritos. Os títulos presentes nas estampas são Megaman, Street Fighter 2, Monster Hunter e Ghosting Goblins. Até o momento os calçados estão disponíveis somente no Japão através da Atmos. As peças devem ser enviadas no final de novembro e custam cerca de 88 dólares, em torno de 275 reais na cotação atual. É bastante improvável que você esteja sabendo dessa, mas sabia que a Fox começou a produzir um filme do robozinho azul da Capcom? Sim, estou falando dele mesmo, Megaman. Segundo a THR, responsáveis pelo documentário Catfish e pelo longa Nerve, um jogo sem regras, estão em negociações finais para dirigirem e escreverem o roteiro do projeto. Até o momento está confirmado que a Charney cuidará da produção do filme ao lado do ator japonês Masi Oka, conhecido por seu papel de hero no seriado Heroes. Foi no início deste ano que a Fox conseguiu os direitos para fazer um filme baseado no robozinho após dois anos de negociações com a Capcom. O filme de Megaman não tem previsão de lançamento. Seth Roth já deu seu ar da graça em Kingdom Hearts 2, surpreendendo todos os fãs da Square Enix, assim como também entrando para a lista de melhores chefes secretos da história dos games. Agora, pode ser que o antagonista de Final Fantasy 7 retorne mais uma vez em Kingdom Hearts 3. Em entrevista, o diretor do game, Tetsuro Nomura, informou que a equipe responsável pelo jogo ainda não tem uma decisão definitiva. Questionou se queriam lutar com Seth Roth novamente, mas que em termos de chefes secretos não podia dizer nada no momento. Completou dizendo que o time de desenvolvimento estaria preocupado por ele já ter sido usado diversas vezes, que pode ser um tanto redundante, mas que ainda está sendo discutido. Doom recebeu uma nova atualização recentemente com muitas novidades. A primeira e mais importante seria a versão 6.66 do jogo que torna todas as DLCs do multiplayer gratuitos. A atualização também mudou a progressão do multiplayer, como o caso de desbloqueio de armas, que não será mais aleatório. As recompensas serão obtidas conforme níveis atingidos ou desafios completados. Players veteranos irão receber uma insígnia especial e aqueles que chegarão ao nível máximo poderão receber mais outra. Estes players também terão a opção de manter os itens desbloqueados ou comprados antes da mudança ou reiniciar a progressão. O nível de todos os jogadores será reiniciado para o zero. Mais uma mudança no multiplayer seria o Hack Modulo System, que foi substituído para Run Systems, semelhante à campanha Solo. O jogo já está gratuito no Xbox One e no PC a partir do dia 20, enquanto para o Playstation 4 o período só começa dia 27 de julho. A desenvolvedora de The Surge liberou uma demonstração gratuita, conforme já havia prometido. A demo já está disponível para PC, Xbox One e Playstation 4 e permite explorar momentos iniciais do game e descobrir particularidades do seu sistema de combate focado em atacar partes específicas do seu oponente. Uma das vantagens do demo é que caso você tenha curtido a experiência, você pode carregar seu progresso para a versão completa do jogo. A desenvolvedora também revelou um trailer focado nos conteúdos disponíveis com momentos de players que já testaram a aventura. Ela também liberou um patch para a versão de PC, que traz algumas mudanças para o equilíbrio do jogo, correções de bugs e novas opções de customizações. Saiu mais um trailer de gameplay de The Evil Within 2, mostrando um pouco mais da história e também criaturas que você terá de enfrentar neste novo capítulo de terror. Cenas se mescam com pesadelos e combates com criaturas horripilantes de fazer os mais corajosos talvez fraquejarem um pouco. O jogo vai lançar dia 13 de outubro, uma sexta-feira 13 para Xbox One, Playstation 4 e PC. O Call of Duty da Segunda Guerra Mundial agora tem um vídeo revelado um pouco mais sobre o modo zumbi, exatamente como a Activision e a Sledgehammer já haviam prometido revelar na San Diego Comic Con 2017. O modo cooperativo terá uma história própria, próximo ao fim da guerra, justamente no momento em que os nazistas decidem tentar criar um exército de experimentos que dão muito errado gerando zumbis. O jogo vai lançar dia 3 de novembro para PC, Xbox One e Playstation 4. O grande chefe da Talon está quase chegando ao servidor aberto de Overwatch, mas a Blizzard não pode deixar de liberar uma nova HQ digital do Doomfist, chamada Masquerade, contando um pouco mais do personagem e também sobre a própria organização Talon. Além de mostrar personagens já bem conhecidos como Reaper, Sombra e Widowmaker, temos também figuras como Maximillian, que agem mais discretos durante os planos da organização. Uma boa pedida para quem se interessa pela história por trás do universo do jogo e também para teorizar se é possível ver novas skins com as roupas que aparecem nas páginas. Ainda falando de Overwatch, sabemos que com Doomfist pode haver as modificações das lootboxes. Segundo Jeff Kaplan, diretor do jogo, as caixas de itens vão receber mudanças que diminuem bem os drops de itens duplicados. Isso é resultado de muita reclamação vinda dos fóruns mundialmente, e essa situação foi notada no evento da Insurreição, a qual muita gente reclamou do fato de estar muito difícil de pegar os itens. Era bem comum cair duplicados, sejam itens comuns ou do próprio evento, o que resultou em fóruns lotados de reclamações. Diante dessas pressões, os desenvolvedores do jogo modificaram o sistema para evitar itens duplicados, ainda assim pode haver itens duplicados, mais com uma menor frequência. Essas novas caixas devem chegar agora junto com a atualização do Doomfist dia 27. E lembrando que a atualização do novo evento de verão deve chegar perto do dia 27 também, ou se não, junto com o Doomfist e as caixas. Fãs do bruxão, preparem suas carteiras que dessa vez, ela vai querer espernear de tanto chorar. A Sideshow lançou dois colecionários de The Witcher 3, custando aquela facadinha encrustada de sal grosso de 770 dólares, e a Yennefer por 700 dólares. A do Geraldão está saindo por volta de 2.425 reais pela cotação atual, e ainda você achando que a diva tava cara né? A Ubisoft deu aquela suspirada de alívio com o Red Dead Redemption 2 sendo adiado, já que a Rockstar com seus títulos sempre tem um peso bem grande na indústria de jogos. E não precisam ir muito longe pra confirmar, já que mesmo após 4 anos, o GTA V ainda lidera as vendas no mundo. Foi comentado na reunião de relatório fiscal sobre o adiamento do game na Rockstar, que passou do fim de 2007 para o segundo trimestre de 2018, e que na realidade impactaria muito o desempenho dos títulos da Ubisoft. Não ter o Red Dead é com certeza um ponto positivo para a Ubisoft, uma vez que a ausência do jogo da Rockstar dá maior margem para os lançamentos da empresa. Não é possível saber qual o impacto que o adiamento do jogo estaria no catálogo de lançamentos da Ubisoft, afinal, qualquer grande título que seja lançado ao mesmo mês de Red Dead terá um prejuízo bem grande, como poderia ser o caso de Assassin's Creed ou o South Park. Com certeza não foi só a Ubisoft que deu aquela respirada de alívio. E ainda falando de Ubisoft, fiquei sabendo que ela está com um concurso bem legal que pode te render um Xbox One X. Com a estreia do Assassin's Creed Oranges, a desenvolvedora fará um concurso de criação da comunidade com três categorias, sendo elas Arte de Fãs, Vídeo de Fãs e Cosplay. Todos os participantes válidos irão receber um pacote de armas exclusivos que pode ser resgatado no game, além de que cada etapa conta com um pacote diferente. Além disso, os principais vencedores poderão ganhar edições especiais de Assassin's Creed Oranges e até mesmo um Xbox One X. Para se inscrever, conferir a lista de prêmios ou regulamento, é só acessar o site do link da descrição do vídeo se você quiser participar. Bom galera, essas são as notícias de hoje. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL